Oferecimento Gorilla DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Começa mais um Brasiliantinho, seu programa de toda segunda-feira aqui ao vivo na Just TV. É, e pra começar bem a semana, olha só quem é que tá aqui comigo de novo. Quem são, quem são? Coelho e Pedroso, e aí galera? É a mesma coisa, cara, beleza? É, a mesma coisa, você vê aí. É, mais uma vez aqui, né? E olha quem é que tá aí também, presença ilustre do nosso amigo Ferribeiro, que tá aí. Boa noite galera, tudo bom? Tá aí tweetando, vai ajudar a gente nos twitters aí, falar com a galera. Como é que tá? Vamos falando em Twitter, vamos ver como é que tá aí. Quem que mandou mensagem aí? Que que mandou? Não, velho, tá, peraí que tá da hora a internet aqui nessa segunda-feira. Tá, tá bombando, nosso Twitter já tá aumentando. Então a gente vai começar, tá todo mundo ainda acessando, velho, ainda nenhuma mensagem. Mas daqui a pouquinho já começam as mensagens e vamos começar, olha só. Hoje tem muita coisa boa, tem a segunda parte da matéria que a gente fez lá na Vogue Team, com o Kaique Nogueira, com o Matheus Donardi, com a banda Stevens também. Tem uma galera aí, daqui a pouco você vai conferir isso aí na íntegra. Vamos começar de música? Demorou, mano. Vamos começar a energia lá em cima? Hoje com a gente a banda I Like, aí. Aê, a banda I Like. Vamos tocar o som? Vamos começar aí de Na Real. É com vocês, vamos lá. Na Real não me leve a mal, mas é de ouvir você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Eu já não sei se quando eu passei na sua frente, tudo se torna um tom diferente pra você. E eu tento entender como você pode aparecer, na calada sente a vibe positiva, entenda que não vou mudar a sua vida. E que foi tudo um desvio de atenção, em um segundo eu te tenho na minha mão. Na Real não me leve a mal, mas é que eu vi você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Na Real não me leve a mal, mas é de ouvir você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Só peço pra você não se iludar, mas se eu te impressionei não foi a minha curva. Não é questão de orgulho e nem pra te amular. Desculpa, infelizmente, mas o show já tá pra começar. Na Real não me leve a mal, mas é que eu vi você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Na Real não me leve a mal, mas é que eu vi você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Na Real não me leve a mal, mas é que eu vi você pagando o pau. Eu só queria apenas te conhecer e mostrar pra você que eu não sou o tal. Aê, mandaram muito bem, mandaram muito bem. Vamos conhecer a banda então, né? Vamos perguntar quem é aí, os integrantes. Quem são aí? Tá ali na guitarra dos back vocals. Cezinha. Cezinha. A bateria, o Gui. Ah, Gui. A segunda guitarra aqui tem o Renato. Aqui tem o Ale no baixo. E o Biel aqui nos vocais. Biel. É isso. E é, bacana a banda de vocês. Tem pergunta aí pra banda. E a banda, desde quando surgiu? Como é? Então, nós começamos, eu, o Alexandre e o Gui. Nós tínhamos uma outra banda com uma outra formação. Na época o Renato era nosso hold. Aí a banda terminou. O Renato veio pra banda. Aí depois apareceu o Cezar aí pra completar o time. Olha só. Bacana. Bacana. O som bacana também, né? E... Em relação às influências musicais de vocês, assim... O que vocês se espelham e tal? Vem de tudo, cara. Vem de tudo. Tudo que você imaginar tá misturado aqui na E-Like. Tudo. E a idade de vocês e o relacionamento, assim... Tão namorando? Tão. O Cezar... Eu tenho 15 anos, eu sou o mais novo da E-Like. E não, tô solteiro. Eu tenho 19, eu tô solteiro. Eu também tenho 19, tô solteiro. Eu tenho 23, tô solteiro também. O tiozão da banda. Como é que é? O Gui. Só falta o Gui e tá casado. Eu tenho 16, solteiro também. É, todo mundo procurando namorada, aí quem quiser já vai tweetando aí, ó, que os caras tão liberados aí. E assim, música nova, assim, vocês têm uma data, assim? A gente tá fazendo, sim, nós temos três músicas prontas já. Agora em julho a gente finaliza a nossa EP e a nossa, pra galera, é nosso MySpace. Posso aproveitar e passar? Passa aí, divulga aí o link, MySpace. É www.myspace.com.br E-LikeOficial. Nosso fotolog é www.fotolog.com.br E-LikeOficial. Nossa comunidade de Norcúrte vai procurar lá E-Like tudo junto. No Twitter, arroba E-LikeOficial. E tão perguntando assim, por que o nome é E-Like? Então, a gente, quando foi fazer a banda, surgiram vários nomes, veio muito nome, e aí, E-Like, foi que a gente falou, ah, sei lá, ficou legal, bacana, vamos aí, vamos aí. Só que tem um significado também, o marketing do E-Like, tipo, E-Like, eu gosto disso, gosto daquilo. Também tem aquele negócio, né, que a gente já tem, eu e o Alexandre, o Gui, já tem quase cinco anos de música e tudo mais. A gente fez assim, tipo, se a gente tá nessa pegada de banda, a gente é porque gosta mesmo. Então ficou, E-Like, que bacana, ficou muito bom, parabéns, E-Like, muito sucesso aí, vocês não vão embora ainda, que vocês vão tocar muito aí pra gente. E agora, vamos trocar uma ideia pro nosso quadro Diz Aí, que é um quadro que tá chegando agora, entendeu? E o nosso primeiro quadro Diz Aí, a gente quer saber o seguinte, ó, vamos lançar um tema aí pra galera twittar, conversar com a gente, pra falar sobre o filme Alice, que estreou aí, quem viu o filme aí? Qual de você? Já viu, Fê? Já viu? Eu vi, o Fê viu, e o Gui não, porque ele não tem TV em casa. É mesmo? Nossa. Ele é no cinema, Gui. Fala aí, fala o microfone, fala aí, fala aí. Eu vi ele em 3D semana passada, lá no Shopping Bourbon, foi legal pra caramba. 3D? Na IMAX? 3D ainda, na IMAX, na IMAX. Ó, propaganda legal. Bem legal, e minha mãe. E aí? Eu não vi ainda, mas pretendo ver, não tive tempo, faculdade, tá muito corrido, sabe? Aham. E vamos lançar aqui no Twitter, então, ó. Qual personagem você queria ser do filme Alice? Quero ver todo mundo respondendo aí. Fala aí, fala no microfone aí, fala no microfone. Nós vamos perguntar agora qual... A galera vai tweetando aí, a gente vai falando aí o que o pessoal tá falando no Twitter. Como é que tá aí? Tá bombando aí, ô coelho? Então, tá bombando, mas o povo não leu o que escreveu aqui? Não leu, é? Ah, o pessoal tem um delay, tem um delay. Vamos ver com os caras da banda aqui. Qual personagem vocês seriam no filme Alice? Quem que assistiu o filme? Fala no microfone aí pra gente, quem que é? Chapeleiro maluco. Chapeleiro maluco? É. Ah, eu não sei. Acho que eu seria aquele coelhinho lá que tem no filme. Coelhinho? É do seu nome dele, é do meu filho. Quem que você queria ser? Chapeleiro, com certeza. Mas por que eu do chapeleiro? Chapeleiro, mas por que, pô? Pô, eu gosto muito do Johnny Depp. Eu gosto muito do Johnny Depp, então, depois que eu vi, eu... Ah, o Johnny Depp é bom pra caramba, né, cara? É um dos melhores atores aí dessa geração nova. Pra mim, a geração é o melhor. E você, Ferribeiro, qual que você seria? Você que assistiu o filme em 3D? Eu seria o gato. O gato, é... Tá bom, tá bom. O gato, toda vez que tem um probleminha, é só... Ele evapora, né? Então, às vezes é bom o nome evaporado do mundo, né? Tá certo. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal twittar. No segundo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema do filme. Alice, que estreou aí, que tá fazendo sucessão aí. Vamos pro intervalo comercial, já volta? Vamos lá? Daqui a pouquinho tem mais aí. Vamos lá. Falou. E aí, tudo tem mais é? Vai, ei, 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 ei... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu respondi Voltei no e-mail E depois de uma ou duas semanas Eu já tava lá no blog E o assédio das fãs Assim é muito grande Tipo De tá acontecendo De você estar no mercado E alguém te encontrar Por exemplo Já Eu tava Acabado de acordar Acabou todo espetado Pra cima Feio De óculos escuros Pra ninguém ver E aí acabaram reconhecendo Tiaram fotos e tal Faz parte Foi um dia desgraçado Que eu apareci na rua Mas Deu certo Assim Tiro foto Normal Acho que Faz parte Tem que tirar foto Tem que abraçar É reconhecimento de trabalho E o que você quer pro seu futuro? O que você espera levar Dessa fama do Twitter Dessa fama Graças ao blog O que você quer cursar? O que você espera? É Eu acho que Tem que tomar um rumo, né? Então Eu vou fazer jornalismo E fazer alguns cursos De rádio e TV Entendeu? E agora Tá com os projetos De TV e de rádio E a gente vai Vai tentar entrar E aparecer O máximo possível Você tem alguma coisa Que você quer falar pra alguém? Algum agradecimento As fãs? Primeiro eu quero agradecer Vocês pela entrevista Muito obrigado Obrigado E agradecer As pessoas Que estão comigo, né? Que me apoiam E estão junto Comigo Em tudo que eu faço Entendeu? Eu acho que Isso é muito bonito Muito obrigado E espero um dia Poder retribuir Não dá pra retribuir Tudo num evento só Mas a gente Tenta retribuir Ao máximo Em cada lugar Que a gente vai Entendeu? Então tá bom Obrigada Beijo Eu tô aqui com os meninos Cara, a ideia A ideia surgiu assim Mais do Rico Com o Adam Que eles tocavam mais As mesmas músicas Em casa e tal Quando eles se conheceram E a formação Sempre foi a mesma A gente sempre tocou junto Conheço o Rico Desde que eu sou Que eu tenho Dois anos de idade Sei lá Ele é irmão O Rico É irmão do Luca O Adam O Adam conhece o Rico Há muito tempo também A formação sempre foi a mesma A gente sempre tocou Rock and Roll A gente agora vai Colocar já a terceira música Na rádio Foi Para se estar A primeira O que você sempre quis A segunda E agora Entrou com você Então a galera Que puder ligar Nas rádios E pedirem Por favor E tem alguma coisa Assim que vocês Querem falar Pra alguém de casa Agradecer as fãs A gente queria Agradecer A todas as Pessoas Que acompanham Estevins Perem Estevins na rádio Na TV Agradecer ao Brasilian Team Que a gente assiste O programa Que é legal Negócio novo A gente viu no Twitter Outro dia Entrou e assistiu Muito bom E a gente espera Que todo o time Falar em Twitter Pra galera Seguir a gente no Twitter Com certeza Que é o Arroba Estevins Rock Follow us É isso aí E as amizades Assim que você entrou No blog dos colírios Mudou alguma coisa Aquelas pessoas Que não falavam Com você Começaram Começaram A falar Começaram A surgir Inveja Como que foi Assim Em relação A aceitação Das pessoas Até na escola Infelizmente É uma coisa Que sempre rola Mas a gente Sabe Quem é Quem é quem Quem que está Fazendo o que E por mais Que eles não achem Mas a gente sabe A gente sabe O que está rolando E o coração E o coração Conta para as meninas Como que está O coração Está bem Acho que está Está solteiro Estou Estou solteiro E não tem Nenhuma No seu pensamento Em vista Sempre tem Sempre tem Então queria mandar um beijo Para a equipe Do Brazilian Team Esses dias eu vi o programa Achei bem legal Muito sucesso para vocês E está bombando Gostei Então está bom Obrigado Cacá E sucesso para você Agora nessa sua nova fase E você acabou de conferir Na íntegra a matéria A Gabi fez a matéria Segunda parte Valeu para o pessoal Da Vogue Team Beto Um abração aí E vamos de música de novo Para não deixar a peteca Vamos ouvir mais Banda I Like Vamos ouvir Vamos ouvir Nome dessa música aqui É Mais Além E pode até ser Que em algum momento Eu errei E pude perceber Que o fim chegou Mas eu tentei Superar Eu só queria te dizer Foi lindo pra mim Não o bastante pra manter Chegou o fim Mais uma história de amor Que se acaba em solidão Eu já não sei mais Mas quem eu sou Eu vou seguir De meu coração Eu só queria te dizer Foi lindo pra mim Não o bastante pra manter Chegou o fim Chegou o fim E o fim E hoje olho pra você E não tem como negar Que tudo não passou De mais uma história Mais uma história Mais além Aê Mandaram bem Mandaram bem Mandar I Like Vamos pro intervalo comercial A gente já volta aí Com mais coisas pra vocês Brasilian Team Mandaram bem E aí 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 Promoção do Gorila Micro System LG 160 watts Botões touch USB host MP3 e WMA Por apenas R$ 899 A vista Ou em até 12 vezes De R$ 84,96 No cartão de crédito Acesse agora www.gorila.com.br Estamos de volta Aqui ao vivo Brasiliantim E agora a gente tem aquele nosso quadro 15 megas de fama Que é onde você manda o seu vídeo Pelo Orkut Twitter E-mail Faz alguma coisa Manda o seu vídeo pra cá E você ganha aqui os seus 15 megas de fama Vamos ver? Vamos ver quem mandou esse vídeo aí? Vai lá! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo, eu vou te dar, se eu gostar, e me canto lá, eu vou te dar. Na, 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 na. Na, 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 na. É isso aí, você conferiu aí os 15 mega de fama Quem mandou o vídeo foi a Lari Origliasso É isso aí, um beijão, querida É, Larissa mandou o vídeo dela Você também pode mandar o seu vídeo pra cá E ganhar os seus 15 mega de fama aqui com a gente Que aqui, você sabe, que é vocês que fazem esse programa A gente é dedicação total a você Não é as Casas Bahia, mas é dedicação total a você Olha só, vamos falar com o pessoal aqui E aí, e aí? E aí, mano? Twitter, como é que tá aí? Suave, cara Não, você tá bem? Vocês têm um beijo pra mandar, alguma coisa assim? Então, velho, manda aí Então, eu queria mandar um beijo pro Renan Augusto De Taquaritinga Ah, é? O cara que tá fazendo aniversário? Sexta-feira Um beijo pra minha mãe, pro meu irmão também Deixa eu ver Pro Yuri, pra Larissa, pro Marcelo, pro Andrezinho Meu, beijo pra todo mundo que tá assistindo Beijinho pra BZ Carvalho no Twitter dele Ele tá mandando aqui desde o começo E um abraço e um beijo aí se você for homossexual Tá certo, mandou um beijo E você, Fê? Eu queria agradecer primeiro aqui a presença no Brasiliantim E queria mandar um beijo pra todas as minhas fãs que estão me ajudando lá no concurso Muito obrigado E um beijo pra Mari Gazel Que tá pedindo desde o começo do programa também E é isso aí, muito obrigado, galera Valeu, 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 valeu E a gente vai com mais banda iLike E o telefone de contato Tem gente pedindo aí telefone de contato Quem quiser contatar a banda Telefone é 9293-1267 Falar com o Demetrios Nosso e-mail de contato é ilikeoficial Arroba hotmail.com E é isso aí É isso aí Quem quiser acha vocês Isso aí Vamos lá, vamos ouvir Posso mandar um beijo pro nosso Manda, manda Mandar um beijo pro nosso fã clube Pro nosso merchan Que tá sempre apoiando a gente É isso aí Beleza Vamos lá, diário Vamos lá, vamos ouvir Você é de casa que tá junto com a gente Eu sei que você está É na minha pegada E quando eu acordar Quero saber se você vai estar Comigo a sonhar Sempre juntos no mais belo ar Garanto vou fazer você sorrir Prometo não deixar você partir Garanto vou fazer você sorrir Prometo não deixar você partir Deixa eu te levar daqui E só você e eu E eu E eu Deixa eu te levar daqui E só você e eu E eu E eu Então sei que eu não sou Daquele cara que você sonhou Me dê a sua mão Vamos apreciar A sua história no meu dia E eu vou guardar Garanto vou fazer você sorrir Prometo não deixar você partir E garanto vou fazer você sorrir E garanto vou fazer você sorrir Prometo não deixar você partir Deixa eu te levar daqui E só você e eu E eu E eu E eu Deixa eu te levar daqui E só você e eu E eu E eu Deixa eu te levar daqui E só você e eu E eu E eu E eu E eu E eu Deixa eu te levar daqui Prometo vou fazer você sorrir Aê Isso aí, valeu Quem achou que tinha acabado Não acabou não É isso aí Tem mais um minuto de programa Aê, vamos Ó, eu queria Manda um beijo Manda aí Aqui, ó Você vai pra lá? Fala aí, fala aí Eu quero mandar um beijo pra minha mãe Porque eu amo ela Aproveita Um abraço pro meu pai E um abraço pro Eric Que fez aniversário aí Sábado Tem um beijo também pra minha mãe Tá vendo, eu acho Ó, pra Amanda Hag Carol Yumi Cadê? Mirela Albins Karina Bubalo Camilo Oliveira E milhões mais Pra todo mundo Valeu É isso aí Chega Acabou? Acabou, muito beijo É isso aí É isso aí Aqui, programa ao vivo é assim mesmo Vamos lá Semana que vem tem muito mais, hein Brasília Team Ao vivo aqui pela Just TV Segunda-feira I'ma be, I'ma be I'ma, 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 I'ma be I'ma be, I'ma, I'ma, I'ma be